Dá pra fazer o seu Golem atacar a sua própria torre? Turn down for what? Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje com um bug muito louco, rapaziada Quero mostrar pra vocês um bug do Golem Golem com Tornado Será que dá pra fazer o seu Golem voltar pra sua arena? Voltar contra você? Vamos ver como funciona, calma, calma, calma Vamos lá, eu vou ensinar pra vocês como fazer E vocês vão ver que doideira que aconteceu Nesse bug, nesse glitch do Golem, rapaziada Então vamos lá, eu vou usar ali um deck Utilizando somente duas cartas O Espelho e o Tornado Porque eu vou ter que duplicar o Tornado, rapaziada Então fica ligado, eu tô na conta do desenvolvedor E aí eu tô com uma outra conta do desenvolvedor aqui do lado também Pra poder mostrar pra vocês Eu tô mostrando pra vocês aqui o replay Porque eu fiz agora pouco Então eu tô trazendo pra vocês pra mostrar como funciona Então vamos lá Numa conta eu vou colocar um Golem Lá no canto direito superior, rapaziada Pra isso eu vou descartar minhas cartas Pra poder ficar com as cartas na mão que eu quero Nessa conta que vocês estão vendo Eu preciso ficar com o Tornado e com o Espelho Conseguimos ficar Na outra conta eu preciso ficar com o Golem, rapaziada Então vamos lá Eu vou mostrar pra vocês em detalhes Primeiro você vai ver aí completo Como funciona E na sequência eu vou te falar Como você vai fazer Bom, você já vai conseguir identificar Na hora que rolar o bug Então fica de olho Isso mesmo, rapaziada Você consegue fazer O seu Golem ficar maluco Ele já vai ficar meio doidão Não vai conseguir saber O que ele precisa fazer Se ele tá em cima Se ele tá embaixo Ele vai começar a voltar Andar contra a sua própria torre Rapaziada Que doideira, né rapaziada É um glitch, um bug aí Que eu descobri funcionando na internet Vi algumas pessoas falando a respeito E resolvi testar Pra ver se era verdade, rapaziada E aí na hora que eu fui testar Realmente acontece Você coloca o Golem Lá no canto direito Ou em qualquer canto Lá em cima E aí você solta dois tornados Um tornado é bem no finalzinho Da primeira torre Bem no finalzinho da torre Você vai ver que ele é paralelo à torre Você solta ele lá E aí na hora que ele estiver Já no meio do tornado Você solta um outro tornado Entre o tornado que você lançou E ao início da ponte E aí você vai ver o efeito Desta forma O Golem vai descer Vai virar meio que de lado E aí com outro tornado Ele vai virar totalmente Ao contrário 190 graus E vai ficar doidão E vai subir em direção A sua torre Olha que loucura, rapaziada Dá pra fazer uma zoeira, né? Descobri isso daí E resolvi trazer pra vocês aqui Esta loucura Essa coisa que acontece aí Com o Golem Que o Golem fica Totalmente perdido, rapaziada Uma curiosidade pra vocês Um bug rápido Pra vocês saberem aí O que tá rolando na internet Nos fóruns No mundo afora aí A respeito de Clash Royale Beleza? Se você sabe de algum bug Alguma doideira Alguma coisa engraçada Traz aqui Me fala Ou no Twitter Ou no Facebook No Insta E eu posso Trazer aqui pro canal Beleza? Então é isso daí Muito obrigado a todo mundo Que viu o vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Logo mais tem mais vídeo Tamo junto Um abraço Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho